Olá, mais um Momento 7 Lies para vocês. Agora estamos aí fazendo o cabelo da nossa modelo da Ana Carolina. Um cabelo natural, sem química. E vamos aplicar o nosso shampoo Blue Pierce, shampoo tonalizante. Para todas as tonalidades de cabelo, em especial aos cabelos de loiras e os cabelos grisalhos. E agora estamos aplicando o nosso condicionador também Blue Pierce. Para reviver essa cor, dar uma maciez e dar uma maior consistência a esse cabelo. A Ana Carolina é a nossa modelo da 7 Lies no dia de hoje. Fizemos uma franja de lateral no cabelo dela e demos um movimento cacheado no cabelo da nossa modelo. E agora estamos aplicando o nosso Argan, que é um produto natural que revive e restaura a fibra capilar. Aí a nossa modelo finalizada. Um abraço e até o nosso próximo Momento 7 Lies.